O aniversário em Mandaguari, 85 anos! Ah, mas 85 nada! Hoje tem o tradicional bolo de 85 metros! Ah, uma pauta boa, hein, Fê? Quem gosta de bolo? Quem gosta de bolo? Já, já, a gente vai contar os detalhes pra você, tá bom? E olha, está sendo velado na Câmara Municipal de Sarandi o vereador que morreu no final de semana, Cícero da Silva Corrêa, que estava internado por conta de complicações da diabetes. A Thaís Santana conta essa história pra gente, Thaís. O velório de Cícero da Saúde foi realizado na Câmara de Sarandi, onde atuou como vereador. Coroas de flores e muitas homenagens de colegas do Legislativo. A cidade perde um grande líder, um grande pai de família, um grande homem que lutou muito pra estar aqui, que era o maior sonho e desejo dele. Realizou seu sonho, realizou seu desejo, mas Deus quis que fosse morar com ele lá no céu. É uma perca, porque ele se elegeu pelo povo. O povo elegeu ele. Então, o resultado... Mas, infelizmente, a morte ele levou e não foi acidente, não foi nada, então, o resultado acabou indo embora, né? Cícero da Saúde tinha 46 anos. Ele atuava como funcionário público desde 1999. Em 2020, assumiu o seu primeiro mandato como vereador. Cícero deixa a esposa e quatro filhos. A comunidade da onde é a origem, que vem das suas bases eleitorais, perdeu muito. Sentimos pelo número de pessoas que estão participando. E, como eu disse a vocês, não temos nem palavras pra dizer tanta emoção. Perdemos um grande amigo. O vereador Cícero morreu em decorrência da diabetes. O suplente, Carlos Martini, deve assumir a vaga deixada pelo vereador. Próxima sessão ordinária, nós vamos declarar a vacância do cargo. E, depois de declarar a vacância do cargo, nós enviamos ao juiz eleitoral perguntando quem é o suplente que será substituído. Isso, mais ou menos, uns 15 dias, pra que tenha tudo pronto, a documentação pronta. A presidência da Câmara decretou o luto oficial de três dias. É aí, os nossos sentimentos e solidariedade à família do vereador. Vamos seguindo com o...